Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo até você a Palavra de Deus e buscando ver na Palavra de Deus a glória do Senhor, buscando ver na Palavra como Deus fez todas as coisas de uma forma tão linda e nos alcançou, e nós estamos inseridos dentro desta criação. Como foi a criação? O que Deus fez e para que Ele fez? Bem, no programa de hoje conversaremos sobre Jesus e a criação. Isto mesmo, como Jesus esteve ali na criação e o que o Senhor fez em nós e por nós, queremos ver Jesus neste livro lindo da natureza, Jesus na criação. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, Ele é um com o Pai e nós sabemos que o Senhor fala conosco, nós sabemos que o Senhor se revela e Ele se revela no mundo criado. Ele se revela através da sua palavra, Ele se revela aos nossos corações. E o Senhor se revelou na criação. Vamos ver Jesus na criação do mundo? Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 40. Vamos ler do verso 12 ao 15. Diz assim, Bem, nós vamos ver aqui Jesus com... Seus nomes tão preciosos, Jesus como conselheiro. Jesus não tomou conselho com ninguém. Deus não tomou conselho com ninguém para criar todas as coisas com tanta sabedoria, com tanta precisão, com tanto poder. E aqui Isaías, no capítulo 40, nos fala isso. Ele nos mostra a criação do Pai, dizendo quem? Quem? Quando nós olhamos para a natureza, quando nós estudamos biologia, física, química, estudamos ciências, vemos as ciências naturais, nós vemos que há uma pergunta que vem. Quem? Quem bolou tudo isso? Quem planejou tudo isso? Porque nós sabemos que, pela teoria da evolução, o Big Bang, do nada, criar o nada, do nada, criar tudo o que existe, é loucura. Precisa ter muita fé para acreditar na teoria da evolução. Porque nós sabemos que as coisas não aparecem, as coisas da matéria inanimada pelo tempo, bilhões e bilhões e bilhões de anos, elas não vão acontecer por si só. Não estão acontecendo diante dos nossos olhos. Tudo que nós vemos, as coisas que o homem fez, você olha uma cidade, tudo foi planejado e foi colocado em execução. Assim, também, nós podemos olhar para o mundo ao nosso redor e nós vamos ver que tudo teve um planejador. Tudo teve uma mente inteligente, extremamente inteligente, extremamente sábia, que planejou e que fez todas as coisas. Nós vamos ver aqui o Senhor dizendo, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Nós conseguimos medir com palmos, geralmente, 20 centímetros, o nosso palmo. E a gente, se não tem uma trena na hora, se nós não temos uma fita métrica, nós usamos os nossos palmos para as medidas. E aqui diz que Deus mediu os céus a palmos. Ou seja, esse universo tão grande, quase infinito, sabemos que ele é finito, mas é tão grande, tão grande, tão grande, que como já vimos aqui em programas anteriores, e vocês sabem disso, que a estrela mais próxima da Terra, a próxima centauros, se nós viajássemos à velocidade da luz, isto é, a 300 mil quilômetros por segundo, preste atenção, 300 mil quilômetros por segundo, é aquele corisco, a luz. Viajando nesta velocidade, levaríamos um pouco mais de 4 anos, 4.2, 4 anos para chegar na estrela mais próxima. E quantos anos para chegar no final? Uau! Bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. A medida para o universo, ela é uma medida tremendamente alta. Mas diz a palavra que Deus mediu os céus a palmos. Já imaginou o tamanho do palmo de Deus? O nosso palmo dá 20 centímetros. E o de Deus? Ele mediu os céus a palmos. É uma figura de linguagem, mas é uma figura nos mostrando o infinito. Nos mostrando o tamanho deste Deus tão maravilhoso. Quem? A pergunta é quem, quando nós contemplamos tudo. Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da Terra? Olha, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já estava escrevendo que a Terra tem, o nosso planeta tem um terço de terra, de crosta à vista, montanhas, vales, terra, e dois terços da nossa superfície, água, os oceanos. Aqui na Bíblia já dizia isso. Antes de termos o mapa mundo, antes de termos, pela ciência, a comprovação da redondeza da Terra. Um terço de terra, dois terços de água. A pergunta, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Nós sabemos que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, nós sabemos que Ele é o Senhor. Ele tem o conselho, Ele tem a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Nós sabemos que o próprio Espírito de Deus, quando a Bíblia fala de sabedoria, está falando do próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sabe todas as coisas, pois Ele é o autor de todas elas. O autor da própria Escritura é o Espírito Santo de Deus. Ele pode não apenas dar aula de física, química, biologia, zoologia, botânica, de todas as matérias, qualquer matéria. Ele é o Senhor, Ele é conselheiro. Quem guiou o Espírito Santo? Quem lhe deu essa sabedoria para fazer a Terra de maneira tão maravilhosa? Com quem Ele tomou o conselho? Quem o instruiu? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Nós chegamos à conclusão que o nosso Deus é absoluto, absolutamente sábio e todopoderoso. Quem? Nós vamos ver aqui o Senhor dizendo que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde. Veja um balde cheio e um pinguinho. Assim são as nações para Deus. As nações. Vamos ver a criação do mundo e Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 5. Está escrito, No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Bem, lá no Gênesis nós lemos que o Senhor criou todas as coisas. Então o Gênesis, ou o livro das origens, quando nos contam o nosso início, o início da nossa história, começa com a criação. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. No princípio, Deus criou o tempo, no princípio, e o espaço, céus e a terra. Sim, o livro das nossas origens começa com a criação de todas as coisas. Mas o Evangelho de João começa antes da criação. Antes que existisse qualquer coisa. Se você perguntar a um evolucionista o que era antes do Big Bang, ele tem de confessar nada. Nada. Antes de qualquer coisa existir, o que era? Nada. A gente nem tem ideia do que seja nada. Porque até ao imaginar o nada, você vai imaginar o vácuo, você vai imaginar nada. É muito difícil imaginar o nada. Mas era nada. E o Big Bang é algo assim, que tem de ter muita fé para acreditar que toda matéria condensada em algo tão pequenino como um próton ou a cabecinha de um alfinete gerou, por sua explosão, gerou tudo que existe hoje, que nossos olhos veem. Tem de ter muita fé para acreditar na teoria da evolução. Mas ela está aí nas nossas escolas, ensinando nossas crianças, nossos jovens, algo que não tem evidência, não tem comprovação científica. Mas, se você pergunta a um cristão, ou você pergunta para este livro maravilhoso, para a escritura, o que era antes da criação? Qual é a resposta? Deus. No princípio, Deus. E João responde aqui, ele diz, no princípio, era o verbo. Verbo é a palavra em ação. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus que se fez homem. Jesus é Deus. É um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas, aqui está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos lá no Gênesis como Deus criou. Ele criou pela sua palavra. Haja e ouve, haja e ouve. E o Senhor é tão maravilhoso na sua natureza, em tudo que Ele faz, é tão perfeito. Nós podemos ver a sabedoria de Deus, pela palavra de Deus surgindo todas as coisas que temos. Os animais, as plantas, a variedade, a variedade nos insetos, nos peixes, nos animais, nas aves, as cores, a beleza. Tudo planejado com tanta maestria. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus e Ele era a luz dos homens. A luz foi o primeiro que Deus criou. Haja luz. Deus é a própria luz. Deus é a vida. Deus. No começo, Deus. Para gerar todas as coisas. Vamos ver que tudo foi criado por Jesus. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, nos escreve na Carta aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos. 15 ao 19. Lemos assim. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que coisa linda. O apóstolo Paulo está nos dizendo, Ele, Jesus. Yeshua de Nazaré. Yeshua Ramachia. Jesus, o Cristo. Como nós transliteramos o seu nome para o português e vindo do grego. Jesus Christos. Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Talvez você pense, o que eu vou ver lá no céu? Eu vou ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Bem, nós sabemos que muitas vezes em exames que fazemos, uma tomografia, um ecocardiograma, um ultrassom, um raio-x que nós tiramos, nós podemos ver estruturas que não estão visíveis aos nossos olhos. Estão lá dentro. Elas existem, mas não podemos ver. Então enviamos raios ou enviamos som e nós então vamos ter a imagem daquilo que está oculto aos nossos olhos, mas que é real. Então o médico pode olhar, examinar e dar um diagnóstico e ver se está tudo bem ou se há algum problema. Porque ele vê a imagem através do som, através de raios enviados ao corpo, por exemplo. Assim também, Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós não podemos ver a Deus. O Senhor é Espírito, eterno, absoluto. Ele está em toda parte. Ele é Espírito. Não podemos vê-lo. Mas Jesus é a imagem de Deus. A imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Pegue o Evangelho de João e leia. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes. Ele diz, você vai ver ali quem é Deus, em Jesus. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós podemos ver o Pai em Jesus. Então lá no céu, o Pai, o Deus Pai, ele pode manifestar-se em alguma figura, de alguma forma, para que nós possamos contemplá-lo. Mas, ele não é apenas aquilo que nós podemos ver. Deus é Espírito. Jesus é a imagem do Pai. Jesus nos revela que ele é Deus. E ele nos revela Deus em toda a sua plenitude. Ele é o primogênito da criação. Nele, está escrito aqui na Bíblia, Outra vez, nele, foram criadas todas as coisas. No céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo o que vemos e o que não vemos foi criado por ele. O mundo subatômico, o mundo microscópico, Nós estamos descobrindo, através do microscópio eletrônico, não é? O mundo imenso aí na astronomia, no universo. Nós estamos descobrindo também pelos telescópios poçantes, pelas fotos do mundo aí acima de nós. Mas existe também um mundo que nós não vemos com os nossos olhos. O mundo espiritual. Anjos, demônios, sim, aí estão. Aí estão. Ao nosso lado, o anjo do Senhor se acampa e nos guarda. O próprio Deus conosco, ele fala em nosso coração, em nosso espírito, não vemos o mundo invisível, mas tão real quanto o mundo que nós vemos. Eu fico pensando como uma pessoa pode viver sem Deus. Como ela pode? Onde está a sua esperança? Onde está o seu futuro? Nós vivemos de esperança. Nós vivemos de esperança. Tudo o que fazemos, nós cremos que vamos chegar, nós cremos que vamos ver, nós cremos que vamos alcançar esperança, esperança, esperança. E o que fazem as pessoas sem Deus, sem esperança? O inferno só é inferno porque não há esperança. Não há resposta de oração para as pessoas lá no inferno. O céu é céu por causa da presença de Deus e da concretização da nossa esperança. Sim, aqui a palavra diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É muito lindo. Nós podemos ver que Jesus é criador. Continuando o texto de Isaías, capítulo 40, agora pegando do verso 21 ao 27. Vamos lá? Diz assim, Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados? Mal se arraigou na terra o seu tronco? Já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Mal, diz o santo, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido por meu Deus? Que coisa linda! Sim, o Senhor, o Senhor, o que ele fez foi tão bem estruturado, foi tão bem firmado. Nós podemos ver aqui o Senhor nos trazendo o entendimento de que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Com muita sabedoria, com muito poder. Aqui diz que ele está sentado sobre a redondeza da terra. Antes de Galileu, Galilei, antes da ciência, antes das fotos tiradas lá da Lua, lá do espaço, as fotos do nosso planeta, da Terra, antes deste entendimento completo de que a Terra é esférica, a Terra é redonda, esse planeta maravilhoso, achatado nos polos, mas esférica, como uma grande bola, não é? A Terra, o Senhor diz na Sua Palavra, ele está sentado sobre a redondeza da Terra. A Bíblia é um livro de ciências. Você pode trazer a ciência, a verdadeira ciência, e colocá-la junto com a Bíblia. A verdadeira ciência vai ter de atestar que o nosso Deus é o Criador, que Ele fez todas as coisas de um modo tão sábio e tão maravilhoso. Ele reduz a nada os príncipes. Deus não apenas atuou em todas as coisas criadas, mas Ele continua atuando na Terra. entre os homens, entre as pessoas. Por isso, é necessário haver o temor de Deus. É entender não apenas que Deus existe, não apenas que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele fez tudo o que existe, mas é entender que haveremos de prestar contas, que haveremos de estar em Sua presença, você, eu, estaremos diante de Deus. Todos, os que creem e os que não creem. Os que entregaram sua vida a Jesus e têm os seus nomes no Livro da Vida e aqueles que estão condenados por não crerem em Jesus. Porque o que condena alguém não são seus pecados, mas sim se ele crê ou não no Filho de Deus. Você crê? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Criador? Você crê que Ele é o Salvador? Você já entregou sua vida a Jesus e já tem o Seu nome escrito lá nos céus, garantindo a sua entrada pelas portas? Hum, podemos fazer isto agora mesmo, entregar a vida a Jesus. Vamos fazer? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e me entrego a Ti totalmente. Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados. Perdoa-me, porque eu sei que Tu morrestes na cruz do Calvário para me trazer vida e salvação. Por isso eu te peço perdão para os meus pecados. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. e para fazer a Tua vontade. Ajuda-me a andar nos Teus caminhos. Ajuda-me a viver só para Ti. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. e que eu tenha a certeza da minha salvação. Marca este dia na minha vida e nos céus. Deus, eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí que nós temos de fazer, é isso. É que a nossa vida esteja totalmente entregue ao Senhor. É que nós possamos viver para a Sua glória, amando ao Senhor e aguardando a Sua vinda. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos lendo, estudando e compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.